Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar. O presidente António Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o Tejo na nova ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A ponte abre ao público ainda esta tarde. Por agora é tudo neste direito.